O Universo Fantástico Dia 22 de outubro é o dia do anime, bom, segundo a Associação Japonesa de Animação, como parte das comemorações em 2017 do centenário da animação japonesa. No Japão, o termo anime se refere a qualquer tipo de animação. Mesmo sendo estrangeira ou nacional. Fora do Japão, o termo é utilizado para se referir aos desenhos animados japoneses. Os primeiros animes começaram a ser exibidos em 1917 em cinemas chamados de Museus Elétricos, no sexto distrito do Parque Asakusa, em Tóquio. Três pioneiros da animação são considerados os pais do anime. O primeiro é Heikoten Shimokawa. Sua animação, O Gelador Imokawa Buzuko, foi o primeiro anime exibido publicamente em cinemas. O segundo é Kitayama Seitaro, com a luta entre o macaco e o caranguejo, baseado em um conto popular japonês. E o terceiro é Kouchi Chibi, com a espada Namakura, uma história divertida de um samurai e sua espada sem corte. Mas a data do dia do anime é uma referência ao primeiro longa-metragem de animação totalmente em cores, A Lenda da Serpente Branca, exibido nos cinemas japoneses em 22 de outubro de 1958. A história é baseada em um dos quatro maiores contos folclóricos da China. Um jovem é forçado a desistir de sua cobra branca de estimação. Anos depois, essa cobra se transforma em uma linda princesa. Agora, ela terá que provar que seu amor é genuíno, para que os dois possam ficar juntos. A Lenda da Serpente Branca foi também o primeiro anime a ser lançado nos Estados Unidos, sob o título Panda e a Serpente Mágica. Foi um projeto de grande escala dos estúdios Toe, com mais de 10 mil funcionários, e levou oito meses para ser concluído. O estilo foi inspirado nos estúdios Disney, que refletia o objetivo da empresa, transformar-se na Disney do Japão. Ah, e não podemos deixar de citar Momotaro, Os Divinos Guerreiros do Mar, o primeiro longa-metragem de animação japonês. É um filme de propaganda de guerra em preto e branco de 74 minutos, financiado pela Marinha Imperial japonesa em 1945, para promover o recrutamento de guerra. Um marco na história do anime, e semente para a geração de animadores que se seguiu. Informou Silvio Alexandre, revendo Akira para comemorar o dia do anime, para o universo fantástico do Olá Curiosos. E aí E aí E aí E aí